Galo, galo O Atlético embarca para os Estados Unidos no próximo domingo para a disputa da Florida Cup O primeiro adversário será o Bayer Leverkusen da Alemanha no dia 11 de janeiro Dia 14 o galo joga contra o Tampa Bay Oportunidade para o volante Ralf Nascido no Rio de Janeiro, o jovem de 18 anos está no clube há 4 temporadas Uma chance de ouro, a gente está participando desse torneio, ainda mais no profissional É muito visível para a gente, da base, estar podendo estar no profissional E estou muito confiante, todo mundo está para fazer um excelente campeonato lá nos Estados Unidos O meio atacante Daniel também tem 18 anos, é de Brasília e está no galo desde 2015 Para ele, ter Diogo Giacomini no comando é fundamental no torneio O Diogo já tem um conhecimento sobre a gente da base do Sub-20 Então ele já sabe o estilo que a gente joga, o estilo que cada um joga O comportamento de cada um dentro de campo Então isso pode nos ajudar sim a ter mais oportunidade no profissional Como essa oportunidade ótima que a gente está tendo Já o zagueiro João Moura, natural de Guaçuí e Espírito Santo Que completa 19 anos mês que vem Ficou muito feliz em saber que teria essa oportunidade Foi um momento muito feliz, porque eu estava lá no Sul Eu recebi a notícia e graças a Deus foi tudo certo Obrigado 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 Obrigado